Eu queria entender porque ele brigou ali, que eu não entendi, foi tão grosso assim, sabe, e tipo, eu não fiz nada, e o que a gente toma cuidado aqui é pra não maltratar uns aos outros, né, porque independente disso aqui, isso aqui é um, é todo mundo arriscando na mesma parada, todo mundo tem suas histórias aqui, e o cara, e a gente, mesmo quando a gente fala alguma coisa assim, a gente mesmo tem o que fica assim pra não machucar uns aos outros, é, mesmo quando a gente não gosta, né, eu não falei nada demais pra ele na cozinha, pra ele me tratar daquela forma assim, e tipo, meio que assim, me parece, eu vou lhe bater, mas é que eu acho que as pessoas... Eu tenho, meu sapato não é do tamanho dele, meu sapato é muito grande pro pé dele, mas beleza. Mas eu sacava, as pessoas tão se conhecendo, cada um tem um temperamento, entendeu? É, mas tem que respeitar. Eu acho que ele desrespeitou bastante, assim, porque eu não falei nada, não fiz nada para que ele tivesse aquela atitude. Tipo, ó, eu e o Saca. Se eu falar pra você, ah, pega alguma coisa ali pra você ver. Eu já me esquentei com o Saca, mas eu respeito. A gente até pode pedir as coisas, não pode ajudar, porque a gente tem direito de pedir as coisas pra você, assim, mas com jeito. Educação, saber falar é importante. É isso que ele tá falando. E aí, às vezes, alguém que eu falo alguma coisa desencontrada pra você, assim, aí você meio que tem a primeira atitude, assim, porra, será que é folgado, será que não é? Então, a gente tem que avaliar muito isso na hora de tomar uma atitude, porque aí ninguém tá destratando ninguém aqui. O baratinho é bom. O tempo todo. Aí, quando tem um desenfimimento, a gente procura, cada um procura pra não ser uma coisa desabonar o outro. Eu não vi motivo ali, mas beleza, ainda levantou. Mas por que vocês não conversam, vocês dois a só? Não, ele já falou, eu tava um... Não, eu não vou conversar, é porque eu tô na minha, tá? Eu já, ontem de ontem, parece que tava a macaxeira lá, que é o empim e tal, tava alguma coisa. Eu digo, porra, jogaram um empim fora, tem empim aqui. Ele falou, não, foi eu. Primeiro contato de falar com ele depois da confusão, pra ele ver que eu também não quero confusão. Não, mas ele não quer, tava chateado contigo não, né? A gente até trocou uma vez, ele falou que... É, eu não vi, é... Foi um desentendimento de uma coisa que não teve... Não precisa. Você falou comigo depois que faltou equilíbrio. É, velho, o moleque que eu tava curtindo ele, o moleque que eu tava curtindo ele, igual o Vitampa, a mim eram dois moleques assim, tava curtindo, conversando, falando sobre luto e papo. Fiquei meio assim, desapontado, sabe? Não, é, não tô defendendo não, acho que você tem razão também, mas... O que eu acho é que às vezes, tipo assim, cada hora passava um, pegava um negócio... Mas ele disse assim, não, porque várias pessoas já vieram aqui e pegam agora, porra! Para de pegar! As pessoas não precisam disso, cara. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se fosse eu no lugar dele, de vocês, eu agiria igual o Rodrigo faz. Ele ainda não pede nada assim, né? Muito poucas pessoas, eu faço igual o Rodrigo tá fazendo assim, o cara faz as coisas que você vê que tá fazendo. Eu sou assim, igualzinho a ele. Falava, me pedir um bagulho, tô aqui pertinho. A gente tem que se ajudar e todo mundo tem que tá junto. Se não desequilibra, porra, o cara pediu uma coisa pra você, você sabe que é obrigação sua fazer, não é o cara que designou. Ah, você vai ser isso. Não, é assim, a gente tá nessa competição, é assim. Vai ser, vai ter uma hora que eu vou ter que botar em você, né? Lá em mim, ou em outro, vai ser assim. A gente entende isso, entendeu? Eu falhei, eu faço com o maior prazer. Até porque eu prefiro estar no nosso lugar do que no de vocês. Eu prefiro estar, eu prefiro estar no de vocês. Eu já deixei de comer várias vezes, eu passei dois dias sem almoçar, mas não tenho que pedir, gente. Eu fico pensando a situação de vocês, querer comer alguma coisa e não poder nem ligar o fogão pra fazer alguma coisa, entendeu? Isso aí deve ser muito... Gente... Imagina... Eu nem perro, minha pônia acabou ali. Só que acontece que, ao mesmo tempo, são oito pessoas do outro lado. Então, por exemplo, eu vou fazer um ovo mexido. pra cada pessoa. Então, vocês também tem que conversar e falar, o que a gente quer comer hoje? Ah, queremos comer isso, isso e isso? Ô, Japa, vem cá, faz isso aqui pra gente. Eu faço com o maior prazer. Entendeu? O que não deve pra cada um vir uma hora e pedir uma coisa diferente, que é muita gente, entendeu? O meu óculos. Ah, claro. Mas claro que eu vou fazer, imagina. Porque... Não, é muito difícil. Eu entendo a situação de vocês. Não, é muito difícil você ficar... pedir as coisas assim, falar, porra, faça... Às vezes a gente tá com vontade de comer alguma coisa, aí eu cuidado pra não abusar, sabe? De pedir demais, assim. Então, é uma parada que você tem que... Esse chapéu é seu, né? Pedi afora. Pedi afora porque todo mundo, vocês vão pra lá. Tem umas pessoas que... E não explorar também é uma pessoa. Se vocês verem o Rodrigo fazendo coisa demais, colar pra ajudar também. Porque ele também... Porque quando um de vocês faz corpo mole, um só paga por isso. É, o cara às vezes tá ali fazendo as coisas. E aí, velho, qual é mesmo? Pô, se eu fosse da equipe de vocês ali, eu tava na mesma atividade dele. Fazendo as coisas. Você quer o quê? O ovo? Eu mesmo esse negócio de enfeitar o ovo, eu não gosto de mexer demais. Agora eu vou deixar o ovo primeiro, dar uma fritadinha. Aí depois eu começo a mexer pra não ficar desbagaçado demais. E aí, o cara tá fazendo de outro jeito, você não quer falar. Você vai lá dentro? Você não quer chegar e falar pro cara assim. Porra, eu não gosto desse. Aí eu prefiro comer do jeito que você fizer. Você vê aquele biquinho que tava ontem? Calcinha preta. É foda. Eu entendo você. Você está em uma posição que eu queria tá fazendo as coisas pra você. Que é o quê, meu irmão? Ah, beleza. Eu já vou lá e parro. Ah, barro aqui. Eu já vou lá e barro. Não é esperando pelos outros. E se algum de vocês na equipe fazer corpo mole, um dos seus que estão trabalhando na equipe de vocês vai trabalhar mais e também não é justo. Ah, tem um negócio pra varrer ali, o cara varrendo sozinho não é justo. Mulher é mulher. É, claro. Pode ser tratado da mal, por isso é muito simitivo, cara. Não precisa disso. Ah, eu, 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 tipo, eu vou falar coisas na hora que ele chega pra mim e fala, velho, desculpa, aquele dia eu tava assim. E fora disso eu fico na minha. Ele já falou, na hora que eu perguntei da macaxeira, ele falou, eu respondi, eu fiquei na minha. Não, mas ele não tá. A gente até falou que o Safra é um cara legal, o cara do bem e tal. Ele falou, não, eu acho, eu também acho, entendeu? Ele tá, ele sabe, tá tudo bem. É, foi uma pena mesmo, porque eu tava nenhuma intenção com ele, tão limpa assim, tão legal assim. Lógico que se eu tiver de desculpa ele e falar, nega porra, desculpa ele, eu fico de boa, tranquilo. Porque eu não quero nem que, que, esse, esse negócio de pedir desculpa pra alguém, é como eu falei esses dias assim. Parece que você tá se humilhando, mas ali você não tá se humilhando, você tá sendo homem. Claro. Eu aplaudo qualquer cara que pedir desculpa a outra pessoa que realmente machucar, pode ser sua mulher, pode ser sua criança, pode ser quem for. Eu não tenho bastante sentido. E a gente tem que ter nossos limites, que é foda. Você vai, imagina você vir fazendo um bagulho pra mim, Ah, bota, eu tô fazendo um negócio pra você, aí você, eu já te trato mal, você fica meio assim. Aí deu uma pá quebrada, mas discussão aqui faz parte. Isso aqui é um reality show, não tem um que não teve uma discussão, um negócio. Não tem, não existe. Mas beleza, eu tô aí de boa, não tenho nem mordade com ele. Tanto que eu tô aí de boa, andando pra lá e pra cá, ele tá tranquilo. E aí, eu já vi, vai, vai, vai. Você dormiu lá, foi? Foi. Foi ótimo. Ah, eu não gosto não, porque amanhece muito cedo ali, do de sexto. Nossa, a gente só acordou porque acordaram hoje. Dormiu na casinha? Sim. É gostoso dormir lá? É gostoso. Fresquinho? É. Eu imagino porque tem passagem de ar, assim. É, ali, o negócio é que amanhece mais cedo, né? Não me entendeu? Principalmente que eu pedi pra eu cortar assim. Veja a hora de virar... Virar o quê? Sair de formiga. Não sei o que tem que fazer. Não aguento mais. Obrigada, senhor. Só foi pra mim, assim, ó. Nossa, agora vai ficar redondo, Flávia. Só fechar. E essa tampa aqui. Tá bom, assim. Só pra aqui. Obrigada. Não é amor, nem tem. Aí, ô, chupa. Chupa prego. Pra fingir que é profissional. Não, vou fazer todas, velho. Já deixar aqui a massa. Não é assim que o arroz cheia pra tudo que já pode ir. Porque se não, sai uma, some. Sai uma, esse que é o puto. Eu vou... Também. De arroz que também. Hoje com qualquer coisa fica bom. Pô, vai desesperar isso aqui logo. Não é? Pô, essa aqui. Tem que ter mais leite. Meu bem, boa noite. Põe agora, aqui também. Beleza. Pô, tá junto. Você não dá não. ��� Saket. Pô, tá assim, contando. Tá bom. Br judgmental. Pra gente apurar. Ela começa, hein? Posso usar um pouquinho? Hummm Quem parece uma chora? Parece um banco de bicicleta Aquele de gel É Óbvio que não Não, lógico que não Quanto mais sobra, mais eu compro sozinho Eu não fico chateado Desde que não me enche o saco Entendeu? Pois é, sem me ir cortando Acabou, cara Aquele arambomzinho só foi pra... A máscara caiu já E eu tô achando, tô vendo Eu era uma guria legal, viu? Eu gostei nem que você é da puta contigo E vou te botar na roça Pode botar Fazer campanha Vou botar Você vai ver que vai botar fogo nas suas roupas Tá bom? Ah, com licença Tô suando em cima da máscara, tem problema? Ô, gaúcha Não, só vinha Tá fudido, moleque Sai daqui Ah Tinha que cozinhar pra caralho Ah, restaurante não, né, velho Porra Mas que ele vai cozinhar nos programinhas vai, né? É É Nossa, não importa que a gente chama Nossa, gente Tu tem amanhã de cortar peixe também? Sushi, essas paradas ou não? Ah, tu tá achando que isso foi o que, caralho? Vai saber? Ô, Isa, eu tô achando que é muita carne Né? Bombril, pô É Bombril, pô É Nossa Vou ter que pegar um pedaço Ih, salmonella Staphylococcus Caralho, minha chamam tudo Ô, Bilhão Ô, Bilhão Gente Onde você põe aqui? Fudido do mal pago Mas isso aqui não é orégano não Cadê aquele bote lá? Não 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 Pegou o escudo do Donatello Bombom Vai só salzinho? Bora Mas tá uma delícia Vai dar mais de oito, velho Vai dar mais de oito, velho É igual uma bola hoje Nossa, que ficou bonito Vai botar a mão em cima da outra, não vai colar não? Chegou a farinha, né? Mãe, come, come Não, calma aí, ó Não, moleque Ele deu a linha Tá bom, agora não vai colar não Aê Vai, cara Agora foi o bagulho já Vamos fazer uma fogueira hoje à noite, tiver frio Vamos comemorar ali Com uma condição, quem a gente vai queimar? Quem a gente vai queimar? Eu Ah, você já tá queimado Vamos comemorar a roça Vamos comemorar a roça de alguém Né, vamos fazer Morcego Cadê o morcego? Filha da mãe Malandro Ó a mosquinha do frego, ó a mosquinha do frego Integrar ele não demora mais pra cozinhar com a roça de ou não? Quer pegar com a roça de ou não? Quer pegar com a roça de ou não? Dá, dá Vem E que vai? Só pegando pau Só pegando pau Meu amor Corta todinho assim Vou cortar Vou botar mais Vou fazer um teste, como é isso? Ah, dá Não, pode fazer, pode fazer Arrasou O que foi? Qual o teste que eu ia fazer? Eu vou banhar mais de carne Peraí que se eu cortasse esses dois, ia dar só um, né? Eu peguei a garrafa Eu vou estar aqui Não é pra mosquinha Mas assim, é só Qual que não é pra pôr só sal? É, tudo com sal Tudo com sal agora Vou te dar de molho, cara Fico foda Vou botar pra cá Isso É, a mesa tá sendo redondida Vou revisar Depois que tem a mulher da Bia, pode ser? Se que puder, vai fazer até o final O Bia, ele vai pegar agora do lugar Uh! Vou pegar mais farinha lá Tá, beleza Ó, tô tentando reverter o jogo Tá olhando mesmo pra fazer essa coisa Tinha domingo, né? Parece uma cara Ainda bem que vai ter arroz Ó Ainda bem que tem arroz Você conhece mulher cara de planeta? Mulher com cara de planeta, já ouviu? É isso Nossa, que todo sujo Até agora? Nenhuma Vai ter umas oito, vai Só pra gente calcular também que não adianta socar um monte de lenha aqui e fazer o bagulho ficar até amanhã Sim Então a pizza é rápido É, então Exatamente Porque no a lenha quente Botou, brother Três, cinco minutos Tá bom, cara A espessura tá boa pra caralho Pô, mais Tá? Deixa eu ver que tá Tá? Deixa eu ver que tá Agora pra dar o comormento final da pizza Corrimento? Aqui, ó Aqui, ó Fazer como Aqui, ó Aqui, ó É o molde É nórre, mané A pizza tá toda, toda Quem tem seu, foi? Foi a aviança Foi 700 Tá bem salgado? Eu acho que isso é um mico, isso aqui. Não, está em cima. O que é? Isso aqui é a nossa. Bom, bom. Ai, não, acho que não tem maciço não, sabe? Nossa, perfeito, perfeito. Até que enfim fez uma. Olha o foco, japa. Não tem nada, Karen. Você não come carne? Ah, não. Muito tempo só comi patinha, só. Já mais magra, né? Tá deixando o saco. Essa aqui é o que? Larga. Sei lá. Mas não está gorda essa carne, né? Não. Está até dura, né? Que mais magro isso? Tá bom, tá bom? Ei, moleque. Sensacional. Não sou só um rostinho bonito, um corpinho bonito. Ainda bem que o Samuel está assustado. Oh? Tá assustado, ainda bem que o Samuel está. até fazer com a mão, na hora, sabia? Só. Por que? Entendeu? Entendi. Então tu vai controlando aqui, ó, intensidade, aí fica no formato. Aplica, moleque, a gente aplica, moleque. Meu irmão, abre um putê. Quantas pessoas deve ter na sua fanpage, ó? Olha lá. Duas? Duas milhões. Espero que tenham muitas. Pegou? Boa, moleque. Mandaram no fogo. Pegou fácil, essa lenha tava... A casquinha é o boi. A casquinha é o boi. Vamos coxar um boi antes. Porque essa lenha pega muito rápido. Você pode? Cansou, né? Tá aqui? Tá de break. Tô maluco, moleque. Tô maluco, moleque. Aí, vai dar mais do que o escão. E você, cadê sua massa? Tá toda aqui, ó. Nossa. Ele sempre leva pro outro lado das coisas. Aí, agora vai. Vai. Quer pegar, André? Vou pegar agora, não. Vou pegar agora, não. É bonito, hein? Puta que pariu. Vai. Vou pegar mais farinha, um pouco. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Curirim. Vai. Vai na casa. Vai. Tem que ter gostoso, ó. Tem que ter gostoso, né? Tem que ter gostoso, né? Tão bom ver o homem com a mão na massa, assim, sabe? Ah, faz tempo que eu tô com vontade, viu? Sério. E da onde que estaiu esses dotes seu culinário, isso assim? Cara, eu nunca... O meu deve ver minha mãe, da coroa. Na Alemanha? Minha mãe, meu irmão. A mãe cozinha pra caralho. A mãe já tá mandando tudo quanto é jeito. Em casa eu nunca, tipo, eu sempre tive assim, ninguém com o saco pra cozinhar. Aí quando eu queria fazer um negócio diferente, quando eu queria comer um negócio diferente, eu tinha que fazer. Nunca cozinhei pra minha mãe, ela tá muito puta. Já tá puta. Não cozinha pra mim? Nunca pediu? Vem pro meu mundo. Vem pro meu mundo. Aô? O bolo tá impressionante. Ah, ela é a pica. Tô mordinho. É porque o meu é desse tamanho. Pode, o arroz tá pronto, né? Não, mas não, não, não. Os garotos nem botaram as pizzas no forno ainda. Não dá. Ai, acho que já tá bom isso aqui, não? Pode tirar. Não pode, não pode. Não, eu tô... Da onde que sai? Pode tirar. Da onde que sai essa coisa? Vou tirar. Tem, será? Não, tá. Ah, eu acho que... Não sei. Essas coisas... Aqui é a ventilação, né? Ah, ela foi no lugar de sai. Olha. Agora eu falo, eu não vou na pizza. Eu tenho que comer quando eu terminar de comer, pai. Tá, mas então vamos botar lá. Tá. Porque lá tá... Eu vou comer, eu vou comer. Oh, Rai. Tá bom. Agora, vamos lá. Botar num pote separado os... Vai, vai, Tis, se eu jogar. Vamos arrumar. Tem que botar a panela agora. Ai! O rai do dedo é o melhor. Dá pra pôr nessa aqui a só de sal, né? Pode ter. Até num pratinho pode ser... Não, é bastante... É tanta carne quanto. Já volto, que é só o alécio. Mas daí ainda não vai ter que virar ainda. Não, 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 não vai ter ainda. Não é? Olha. A nizinha, top. Tá, pego. Dá uma sustância. E aí, o bom que a galera não vai contando, acho que ele é um forte na pizza. Cabeça de um bom dia. Cabelão bonito, viu? Mas é bom que hidratante Tá bom Alan, vem cá rapidinho, um minuto Só joga isso aqui pra mim um pouquinho ali no meio da carne Posso falar? Tá bom Desculpa Cara Nada? Não tá quente não O arroz tá pronto, tá bem legal Vamos fazer o bagulho de ficar louco mesmo? Eu vou descarrelar, eu vou acabar aqui o arroz e eu vou com cerveja Eu tô com um barulho azul de bolo Cara, essa no meio que eu odeio no tijolo Ô Vamos ver se o bagulho não tá chato Última vez, vem cá Última vez, vem cá Pega um pouquinho desse águainho aqui Um pouquinho daí E joga um pouquinho desse arroz aqui Ah, o arroz tem grau, olha isso Boa Tô pensando, gente Valeu Nada? Arrasou Tinha um amigo ainda Ah, tu curtiu do gaúcho? Sei coisa de gaúcho Ô japa Loira A japa moça A gente faz japa testar o arroz e você grava Tá me chamando ali Ó 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 a pizza da bonita aí Fala Já fala, tu pega um pouquinho desse, levanta essa panela, essa tampa pra mim E pega um pouquinho desse, levanta essa panela e pega um pouquinho de arroz Isso Acho que tá meio duro Pra virar a azar, né? Isso Duro Isso que é pronto Quer pôr um pouquinho mais de água aqui ou não? Eu botei, acabei de bavar Acho que é mais doce É só panela ali, ó Ó Só panzinha Perdeu, né? Pelo amor de Deus Ô, Issa Como é que tem que ver essa, né? Só sal E olha, cara E joga ali na... Tem hora? Tem hora? Tá bom essa carne, né? Não comem ainda? Ai, delícia Tá bom, cara, eu botei na aula e tô falando servir Cara, já peguei uma cor, né? Olha lá Gente, vocês não comem muita salada, né? Esse tipo de galera não comem muita salada aqui O que fazer? Hã? É? Vocês comem arroz Nossa, como todo dia Levanta pra mim e me dê um preso na minha boca Coma um pouquinho na minha boca Todo dia, mas eu quase nem tenho aqui É, ó Olha só pra mim Ah, só pra fazer oi? Não, toma até então, acho que tá legal Aí, Deus Cai, lembrou? Olha o piste Hã? Alpiste 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 Tem comida pra passarinho Ah Mas acho que integral fica um pouco a... Tchau 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 Tchau